No caso de hoje nós vamos conhecer uma história que já aconteceu faz um tempo, mas mesmo assim até os dias de hoje é um caso que assusta muito uma cidade localizada lá em Indiana pela forma como tudo aquilo aconteceu. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Na noite de 17 de novembro de 1978, a gerente do restaurante Burger Chef em Speedway, Indiana, chamada Jane Friedrich, de 20 anos, junto com seus colegas de trabalho, Mark Flemontz, de 16, Ruth Ellen Shelton, de 17 e Daniel Davis, de 16, esperavam dar o horário para fechar o local. Um pouco depois das 11 horas da noite, tudo parecia perfeitamente normal. O jovem Mark não iria trabalhar naquele dia, mas acabou ficando no lugar de um de seus colegas. Por volta das 11h45, um dos funcionários foi até a parte dos fundos do restaurante para tirar o lixo. E foi aí que as coisas ficaram estranhas. Naquela noite, Mark combinou com o seu colega Kirk Thompson, que ele iria buscá-lo depois que terminasse o turno. Conforme combinado, Kirk chegou no local um pouco depois da meia-noite e encontrou o restaurante vazio. A porta dos fundos estava aberta e ainda tinha alguns carros no estacionamento. Como não conseguiu encontrar seu amigo, ele decidiu voltar para casa sozinho. Por algum motivo, Brian Crane, que também era funcionário do restaurante, mas não trabalhou naquele dia, resolveu passar no restaurante, mas, para sua surpresa, nenhum de seus colegas de trabalho estava no local. Além disso, a caixa registradora foi deixada entreaberta, faltando cerca de 580 dólares. Brian achou aquela situação muito estranha e sentiu que alguma coisa estava errada. Com isso, então, ele resolveu ligar para a polícia, mas, para sua surpresa, os policiais não levaram sua denúncia a sério. Eles foram até o local e encontraram dois sacos de dinheiro vazios e um rolo de fita adesiva vazio, próximo da caixa registradora. Acreditando que os jovens estavam tentando sair do trabalho mais cedo naquela noite, a polícia não levantou nenhuma suspeita sobre o desaparecimento deles, atribuindo o dinheiro desaparecido do caixa a um pequeno furto. Eles não encontraram nenhum sinal de luta, mas, infelizmente, os policiais estavam muito errados. No dia seguinte, o carro da gerente Jane foi encontrado a um quilômetro e meio do local. E isso já era estranho, porque ela não estava no local, não tinha nada que indicasse uma luta também, então o caso começou a ficar cada vez mais estranho. Bom, cada vez estava mais evidente que os jovens foram sequestrados enquanto fechavam o restaurante durante aquela noite e, provavelmente, o ataque ocorreu quando um dos funcionários saiu pela porta dos fundos com o lixo na mão. Como a polícia liberou o restaurante, ele foi limpo e aberto no dia seguinte, então é claro que qualquer evidência que pudesse ajudar no caso foi destruída. Dois dias depois que os funcionários desapareceram, em 19 de novembro, algumas pessoas que estavam caminhando fizeram uma descoberta aterrorizante. Na floresta, perto da Center Grove High School, no condado de Johnson, Indiana, os corpos daqueles jovens foram encontrados a quase 48 quilômetros de distância. Os corpos mostravam que eles foram vítimas de um crime de formas diferentes. A forma como eles morreram foram diferentes. Eles ainda estavam usando os seus uniformes quando seus corpos foram encontrados. Ruth Shelton e Daniel Davis foram baleados em estilo execução com uma arma de calibre .38. Mark Flemont morreu de um trauma contuso e asfixia. Provavelmente, ele foi espancado até a morte. Enquanto Jane foi esfacada com uma lâmina que mais tarde foi encontrada em seu corpo durante a autópsia. Mas o cabo dessa faca que foi utilizado não foi encontrado. Buddy Elganger, um policial que acabou sendo designado para o caso, admitiu. Nós estragamos tudo desde o início. Não só o restaurante foi limpo e autorizado a reabrir, como também não foram tiradas fotos ali da cena do crime que poderia conter alguma evidência que pudesse ajudar no caso. Dinheiro e relógios foram encontrados com as vítimas, o que sugere que o roubo provavelmente não foi o único motivo para os crimes. A principal teoria dos investigadores é que as quatro vítimas foram sequestradas durante um assalto que não deu certo, possivelmente depois que uma das vítimas reconheceu um dos criminosos. Mark estava cobrindo o turno de outro funcionário e não estava escalado para trabalhar naquela noite, levando os investigadores a especular que talvez ele tenha sido quem reconheceu os assassinos, já que não era para ele estar lá naquela noite. Na noite dos assassinatos, uma testemunha ocular de 16 anos viu dois homens suspeitos em um carro em frente ao Burger Chef, pouco antes do local ser fechado. Os dois homens eram brancos e tinham mais ou menos 30 e poucos anos. Um deles tinha barba, o outro estava barbeado e tinha cabelos claros. Naquele mesmo ano, um pouco depois dos crimes, um homem em um bar em Greenwood se gabou de ter se envolvido nos assassinatos. A polícia então ficou sabendo disso, desse homem do bar, chamou ele até a delegacia, ele fez o teste do polígrafo e passou. Então a polícia não tinha nada para prendê-lo, então ele acabou sendo dispensado e não era mais considerado um suspeito no caso. O homem forneceu os nomes de outros que ele sugeriu que pertenciam a uma gangue de assaltos a redes de fast food, que os investigadores suspeitavam que pudessem estar envolvidos no caso. Enquanto seguiam essas pistas em Franklin, os policiais avistaram um homem que tinha uma forte semelhança com aquele homem descrito pela testemunha como o Homem Barbudo. Ele então foi chamado para comparecer à delegacia, mas antes de ir, ele tirou a barba, que tinha há mais de 5 anos, tendo um comportamento que levantou suspeitas para os policiais. Um vizinho dele, que não tinha sido visto pela testemunha original, mas que tinha sido nomeado pelo suspeito de Greenwood, posteriormente foi para a prisão por um assalto à mão armada. Outro nomeado pelo suspeito de Greenwood, que se encaixava na descrição do homem de cabelos claros, também foi posteriormente preso por outros assaltos à mão armada em restaurantes de fast food. Mas sem confissões, apesar das ofertas de acordos de confissão de culpa a qualquer um dos suspeitos não diretamente responsável pelo assassinato, e sem evidências físicas diretas do envolvimento dos suspeitos, a polícia não conseguiu fazer nenhuma prisão. Na época, especulou-se que os assassinatos estavam ligados a outros crimes que chocaram a cidade nos meses anteriores, como o assassinato de Julia Cypress, que ocorreu devido aos atentados em Speedway, que foram uma série de oito atentados aleatórios, que ocorreram entre 1º de setembro de 78 a 6 de setembro de 78, em Speedway, Indiana, mesmo local onde ocorreu o assassinato dos jovens daquele restaurante. Em quatro julgamentos distintos, o traficante de drogas, Brad Kimberlin, foi condenado por múltiplas acusações relacionadas aos atentados. Na época, o autor dos crimes ainda estava solto. Então, quando ocorreu os crimes no restaurante, ele ainda estava solto. Depois de uma grande investigação, foi determinado que esses casos não tinham nenhuma ligação com o caso do Burger Chef. Os investigadores continuaram a seguir pistas relacionadas a possíveis suspeitos em Chicago e em Dallas. Mas eles não conseguiram encontrar pistas mais promissoras ou localizar as evidências que acreditavam que seriam úteis, como a arma de fogo utilizada nos crimes, o cabo da faca, até porque apenas a lâmina foi encontrada em uma das vítimas, e a corrente usada no assassinato do Mark. Nenhum criminoso fez confissão à polícia, embora o filho do suspeito, Barbudo, tenha dito à polícia que o próprio pai havia lhe confidenciado que ele estava envolvido, antes de sua morte. Ken York, um dos investigadores originais do caso, observou que as mortes do suspeito de Greenwood e desse suspeito Barbudo, de um aparente suicídio e um ataque cardíaco, respectivamente, chegaram de uma forma suspeita após a libertação de um homem nomeado pelo suspeito de Greenwood. Em 1974, o detetive Mel Wilson recebeu uma ligação de Donald Forrester, um presidiário do Centro Correcional de Plendton. Donald alegou estar envolvido nos assassinatos e estava disposto a confessar para evitar sua transferência para uma prisão estadual conhecida por ser muito violenta. O detetive recebeu uma ordem judicial para trazer o Donald para o condado de Merion, onde ele confessou ter atirado no Daniel e na Ruth. Ele, então, conduziu a polícia até a cena do crime na floresta, onde descreveu com precisão a localização e posição dos corpos quando foram encontrados. Ele também sabia do cabo quebrado da faca, que não foi divulgado ao público na época. De acordo com o Donald, o irmão da gerente Jane, o James, devia dinheiro ao traficante. Então, o traficante e três outros homens foram ao restaurante para ameaçá-la. Mas quando o Mark interveio ali para proteger a Jane, uma briga começou. O Mark acabou caindo e bateu a cabeça no para-choque de um carro. Acreditando que ele estava morto, o Donald e os seus cúmplices decidiram sequestrar e matar todos os funcionários para eliminar ali todas as testemunhas do crime. Donald alegou ter atirado em Ruth e Daniel e deu os nomes de três homens que ele alegou serem os responsáveis por matar o Mark e a Jane. Ele, então, levou a polícia a um local onde ele alegou ter jogado a arma em um rio, mas nada foi encontrado. O detetive entrevistou a ex-esposa de Donald, que disse que ele havia dirigido com ela para uma área arborizada logo após os crimes e recuperado várias cápsulas de bala, que mais tarde ele jogou no vaso sanitário. O detetive Mel, então, obteve um mandado para revistar a fossa da casa dele e, realmente, haviam várias cápsulas de bala de calibre .38. Depois que alguém de dentro do gabinete do xerife vazou detalhes da cooperação de Donald, ele simplesmente retratou sua confissão e alegou que foi coagido. Sem mais cooperação do Donald e nenhuma evidência direta provando que ele cometeu os assassinatos, ele nunca foi acusado. Donald morreu na prisão de câncer em 2006, aos 55 anos. Então, a polícia não tem mais chance ali de conversar com ele para saber se ele tinha alguma ligação, então, realmente, o caso foi tomando um rumo muito difícil. Apesar de milhares de horas de investigação policial, bem como a oferta do próprio Burger Chef de uma recompensa de 25 mil dólares a qualquer um que conseguisse capturar os assassinos ou fornecer informações sobre seu paradeiro, os agressores nunca foram processados e o caso permanece aberto. Atualmente, a polícia estadual de Indiana continua mantendo o caso vivo e eles estão investigando com novas técnicas de DNA desenvolvidas desde as investigações iniciais. Durante o verão de 2018, a comunidade de Spindway, assim como familiares e amigos das vítimas, arrecadaram dinheiro para plantar quatro carvalhos vermelhos para homenagear as vítimas. Em cada planta, há uma placa com uma curta biografia de cada vítima. Em 10 de novembro de 2018, uma semana antes do crime completar 40 anos, uma pequena cerimônia de dedicação para os familiares e amigos foi realizada no local do memorial, no Leonard Park, em Spindway. O Burger Chef, onde ocorreu os sequestros, foi condenado à demolição após ter se transformado em uma casa de penhores, que fechou em 2016. Sinto que afetou toda a comunidade e vai trazer um pouco de paz, mas mesmo com isso, você sempre vai saber que aqui é o local onde tudo isso ocorreu. Isso nunca vai embora, disse Teresa Jeffries, irmã de Ruth Shelton, sobre a demolição do prédio. Um novo documentário sobre o caso foi feito e será lançado esse ano, intitulado como The Speedway Murders. O documentário vai explorar ali todo o caso. Os assassinatos do Burger Chef continuam sendo um dos crimes não resolvidos, mas notórios e confusos de Indiana. Penso nisso com frequência. Então pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, um caso muito difícil, porque todas as evidências ali que a gente tinha dentro do restaurante foram destruídas. A polícia por algum motivo não levou aquilo a sério, acreditava que era apenas um roubo, e desde o início os próprios policiais confessaram que eles erraram e erraram muito. Então provavelmente é por isso que esse caso não foi resolvido ainda, talvez tivesse alguma impressão digital, alguma coisa que pudesse ajudar, mas infelizmente eles não têm evidências. Então a gente espera que alguma coisa apareça, tem esse novo documentário também aí, então a gente espera que um dia esse caso seja resolvido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.